Olá pessoal, hoje estou aqui para falar de um evento muito especial que vai se realizar desde julho na cidade de Franca. É a 19ª edição das Olimpíadas Especiais das Atais, o maior evento esportivo voltado para pessoas com deficiência intelectual de todo o estado. Esse evento se realizará entre os dias 17 e 22 de julho. A abertura vai ser dia 17 no ginásio poliesportivo Pedro Cão. Nós teremos atletas e delegações do estado inteiro, apresentações artísticas e a presença também da banda Detonautas, que vai realizar o show. Nós contamos com você, será uma grande festa da inclusão e do respeito ao próximo.